A L Veículos, quem conhece, confia e presta atenção porque essa semana o André separou ofertas imperdíveis. Vamos começar falando sobre o Fiesta, André? Fiesta 2010 1.6, completo. O carro tá lindo, maravilhoso. O preço dele, R$ 21,990. E claro que dá para financiar com ótimas taxas. Agora, você que quer um carro sem nada de entrada, tem, André? Tem, inclusive, para essa hora do programa, vou mostrar dois carros sem entrada. Esse primeiro é um Prisma 2011, basiquinho, 1.0, carrega econômica, apenas R$ 599 sem entrada. Também um Celta 2012, duas portas com direção hidráulica. A mesma parcela, apenas R$ 599 sem entrada. Vamos passar o seu WhatsApp? 0 operadora 19 981 17 6049. O endereço certinho da loja? Avenida Presidente Juscelino, 429, em frente ao Balão do Laranja. Aérea e Veículos, quem conhece? Confia! 15 8.C Tunisia!